Fala galerinha do canal, vídeozinho novo aqui subindo para vocês, muito tempo que eu não gravo vídeo aqui sobre trilha motocross, dei uma chuva aqui, resolvi dar uma voltinha de moto, estou aqui na pop 110 2021 pneu liso, mas está dando um trabalho medonho muita lama vai com a popzinha, passa tem que passar ai vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.